Não é querido? Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Não, eu vou pagar. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Eu vou pagar. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Eu vou pagar. Abre aqui pra eu ver a bolsa da senhora. Eu vou pagar. Vambora. Eu vou pagar. Então eu quero ver a senhora pagando lá então. Vambora. É isso aí pessoal, é a Rádio Montequeno. Pessoal, você tá vendo a saídosa, pessoal. Ela entrou no supermercado, encheu a sacola de compras e ia saindo de boa sem pagar, pessoal. Sem pagar nada, absolutamente nada. Tá, pessoal, mas hoje em dia os supermercados, pessoal, lojas, tudo, tudo, tem câmaras, pessoal. Tem câmaras olhando. Você não consegue entrar lá dentro sem ser percebido, pessoal. Entendeu? E essa senhora, ela foi lá, pegou uma coisa, pegou outra, pegou outra, colocou na sacola. Ia passando direto, pessoal. Ia passando direto, segurança foi lá fora, pegou ela e falou, olha minha senhora. A senhora não pagou os produtos. Ela falou, não, mas eu vou entrar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. É uma pena que esse tipo de coisa aconteça, pessoal. A gente sabe que a situação tá difícil, mas roubar também tá errado, né, gente? Roubar tá errado, né, pessoal? A gente tem que manter a dignidade, né, pessoal? É a Rádio Montequêmio. Olha o restante da reportagem, pessoal. Tchau, pessoal. É a Rádio Montequêmio. Não, querida, deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Não, eu vou pagar. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Não, eu vou pagar. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Eu vou pagar. Abre aqui pra eu ver a bolsa da senhora. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Vambora. Eu vou pagar. Então eu quero ver a senhora pagando lá, então. Vambora. Vambora. Filma bem a cara da senhora. Não, eu vou pagar a senhora. A senhora é aquela moça ali, ó. As duas juntinhas. Roubando. A outra também roubou? Onde é que eu tô vendo? Eu sei que ela roubou. Vai, tira mais. Vambora. Vou te achar. Vai, pode misturar aqui. Para a senhora não deixar eu ver a bolsa, eu vou chamar a polícia. Para a senhora ir presa ao alto. Então abre a bolsa então, para eu ver o que tem mais aí dentro. Ok. Ok. Bora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Abre a bolsa para eu ver. Bora, pode ir embora. E não volta mais aqui não. E não volta mais aqui.